Boa noite Sam, eu me chamo Bill, sou um simples pescador daqui de Santana do Acaraú, uma pequena cidade do interior do Ceará, a vida aqui sempre foi muito tranquila, a gente se acostuma com a rotina de sol, chuva e muito trabalho, digo a gente pessoas da nossa família, já que todos nós somos agricultores, as noites de pesca sempre foram o meu refúgio, onde me isolava do mundo e dos meus problemas, coisas do dia a dia, com apenas o som da natureza ao meu redor, pois sempre gostei de pescar sozinho, apenas eu e Deus, mas em uma dessas noites, que parecia ser como qualquer outro dia, mudou minha vida para sempre. Era uma noite de segunda-feira, março de 2007, pouco antes da meia-noite, quando decidi pescar no açude que fica nos arredores da cidade. A lua cheia iluminava o caminho, o que tornava fácil a caminhada em meio às estradas. Carregava meu velho landuá e a vara de pesca, e segui o caminho conhecido até o açude. Chegando lá, preparei tudo como de costume, e lancei a linha na água escura e de calma. O tempo então foi se passando, e o silêncio da noite era quebrado apenas pelo ocasional barulho da isca na água. Mas de repente, um som estranho começou a se misturar com o ambiente. Era como um rosnado baixo, mas extremamente profundo, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. O pelo da minha nuca se arrepiou, e por um momento pensei que fosse algum cachorro do mato, ou até mesmo uma raposa, embora fosse raro de se ver por essas bandas. Tentei ignorar aquele som, mas ele só ficava cada vez mais alto, e muito mais próximo de mim. Então foi quando vi pela primeira vez, uma sombra enorme e disforme se movendo na margem oposta do açude. A criatura, de pelos negros como a noite, tinha um porte muito maior do que qualquer homem que já vi, e estava curvada, como se estivesse cheirando o chão. Mas o que mais me aterrorizou foi quando aquilo ergueu a cabeça, e me encarou com olhos que brilhavam no escuro, como brasas ardendo em chamas. Naquele momento, não tive dúvidas. Aquilo, com toda certeza, era um lobisomem. O medo me paralisou, a criatura rosnou muito alto, e em um momento assustadoramente rápido, aquilo começou a correr na minha direção. Corria como bicho quadrúpede, mas era todo desengonçado, até sem jeito para correr. Ele vinha atravessando o açude com passos pesados, tanto que fazia uma água espirrar para todos os lados. Meu coração batia descontrolado, e minhas pernas quase que cederam debaixo de mim. Sem pensar duas vezes, larguei tudo o que tinha nas mãos e comecei a correr o mais rápido que podia, ouvindo o som da respiração afegante do lobisomem logo atrás de mim. Corri como nunca havia corrido na vida, sentindo a criatura cada vez mais próxima de mim. O cansaço e a fadiga estavam me dominando, mas o medo me empurrava para a frente. Corre, corre! Era apenas isso que via na minha mente. Foi quando, no meio da fuga desesperada, avistei uma árvore grande no meio do caminho. Nem parei de correr, apenas pulei e comecei a subir nela muito rápido, numa forma que nem eu sabia que conseguia fazer. E fiquei rezando para que o lobisomem não ousasse me seguir até ali, e que passasse direto na estrada. Mas algo estranho aconteceu. O bicho que estava correndo logo atrás de mim, parecia ter sumido. O silêncio era ensurdecedor, e por um momento, pensei que tivesse conseguido escapar daquilo. Mas foi então que ouvi o som de algo pesado se arrastando perto de mim, seguido de um grunhido que nem de porco, que lembrando bem parecia o lamento de uma mulher. Algo muito horrível. Fiquei ali encolhido na árvore, segurando um rosário velho que sempre carrego no pescoço, rezando para que a criatura o fosse embora de uma vez, enquanto ele continuava a andar próximo da árvore. Até parecia sentir o meu cheiro, até que de repente, tudo ficou quieto. O medo não me deixou descer imediatamente, e decidi ficar ali até que o sol começasse a iluminar, e ouvisse o primeiro canto dos pardais, um som que estou acostumado a ouvir. Quando finalmente amanheceu, não havia nenhum sinal do lobisomem, mas as marcas que tinham na estrada de barro, essas eram reais. Desde aquela noite, nunca mais voltei a pescar sozinho, e mesmo depois de tantos anos, sempre que a noite de lua cheia, eu evito sair de casa. Pois tenho certeza que aquele lobisomem ainda ronda nas noites de lua cheia. E eu, Bill, são dos poucos que sobreviveram para contar a história. Boa noite. Olá Sam, e saudações para seus inscritos. Me chame de Marcos. Quero evitar contar meu nome e o nome das pessoas envolvidas nesse relato. Venho aqui amando do meu pai, que gosta muito do seu conteúdo, e que diz ter uma história antiga para lhe contar. Um caos que ele mesmo diz ter sido verdade. Eu acredito muito no meu pai, Sam, e sei que isso que ele contou é tudo verdade. Agora, para o bom entendimento do ouvinte, vou contar seu relato como se fosse ele contando para vocês. Eu sou José Mariano, um dos muitos garimpeiros que já trabalhou nos confins desse Brasil. Passei boa parte da minha vida nos garimpos, cavando a terra em busca de sorte, comendo pó da poeira que levanta nas cavas, e ouvindo histórias que deixavam mais corajosos dos homens de cabelos em pé. Mas de todas as histórias que já ouvi, e das poucas que vivi, nenhuma foi tão estranha quanto a do lobisomem do garimpo. O ano era 1984, no meio do sertão de Minas Gerais, num garimpo que era afastado de tudo e de todos, escondido entre montanhas e o cerrado. Ali éramos somente uma aldeia de homens, que viviam de sonhos e de um pouco de ouro. A gente passava o dia quebrando pedra, peneirando o cascalho, mergulhados na lama até os joelhos. À noite, nos reuníamos em volta de uma fogueira, tomando cachaça e contando histórias, e rindo das nossas próprias desgraças. Até aquele momento estava tudo tranquilo. Nada de estranho havia acontecido. Foi então que começaram a acontecer umas coisas que ninguém entendia. Primeiro foi o cachorro do Geraldo, um vira-lata velho que dormia amarrado na porta do barracão. Sumiu numa noite sem deixar rastros. O Geraldo só encontrou a corrente arrebentada, umas manchas de sangue que tinham na terra seca. Depois foram os galos do Raimundo, o galo cego, como a gente costumava chamá-lo, porque sempre criava galos de briga. Em uma madrugada, ele ouviu um barulho de bicho bravo, correu para ver o que era, e encontrou todas suas aves mortas, estraçalhadas pelo terreiro, como se um bicho tivesse arrancado o pescoço de cada uma, com uma única mordida. Não demorou muito para a gente começar a ouvir os boatos. Diziam que um lobisomem estava andando pelo garimpo. Um bicho muito grande, que vivava tão forte, que fazia seus ossos tremerem. A gente ria, claro, era só história de gente cansada, querendo assustar uns aos outros. Mas logo os risos começaram a morrer, já que os ataques não estavam parando. Numa noite de lua cheia, eu estava no barraco do Silvério, um caboclo velho, de fala mansa e olhar desconfiado. Ele tinha perdido seu irmão, arrastado pela febre da malária. E desde então ficava ainda mais calado, ainda mais amargurado. A gente estava ali, bebendo cachaça barata, jogando conversa fora. Foi quando escutamos um grito. Era um grito de gelar espinha. Corremos para fora e vimos o Joaquim, um outro garimpeiro, que estava vindo em nossa direção, com o rosto todo ensanguentado e com os olhos arregalados de pavor. O bicho tem um bicho no mato. Ele gritava apontando para a trilha que levava no rio. Ninguém quis acreditar, mas também ninguém teve coragem de sair correndo atrás. Naquela noite, não houve mais sono. Ficamos todos trancados nos barracões, segurando facões, pedaços de madeira e até mesmo uma arma velha, que alguém guardava para o caso de briga de terras. Os uivos ecoaram pela madrugada inteira. E quando o sol enfim raiou, todos foram investigar. E encontramos algumas pegadas. Pegadas que eram bem grandes. Maiores do que qualquer cachorro ou onça que já tenha visto na vida. E no meio do mato, achamos restos de um boi, que tinha sido estraçalhado por algum animal muito feroz. A partir daí, a história do lobisomem começou a correr por todo o garimpo. Agora, causando medo em todo mundo. Ninguém mais brincava com toda a situação. Todas as noites era sempre a mesma coisa. Uivos, pegadas e muitos animais mortos. Alguns começaram a dizer que era algum tipo de maldição. Que alguém tinha feito um pacto com o demônio. Outros, que era só um animal do mato, uma onça muito grande, ou até mesmo um lobo-guará. Mas ninguém se arriscava a sair sozinho quando a noite caía. Foi aí que o velho Silvério, sempre o mais calado de todos, resolveu contar a verdade. Esse lobisomem aí não é de Deus não. Nem do demônio também não. Esse bicho era gente. Disse ele numa noite, com a voz rouca de cachaça. Todos nós rimos. Era gente? Como assim, Silvério? Alguém perguntou. Era gente sim, e ainda é. Conheço ele de outras bandas, de outros garimpo. Sempre que o ouro começa a rarear, ele aparece. Dizem que é amaldiçoado, que fez um trato com o demônio para poder encontrar o ouro. Mas o preço foi se tornar um monstro, que em noites de lua cheia, sai para atacar. A gente ficou calado depois dessa. Silvério era um homem que sabia das coisas, que já tinha visto mais do que qualquer outro na vida. Mesmo assim, custava para acreditar que um homem pudesse virar num bicho daqueles. Mas em uma dessas noites de lua cheia, o impossível aconteceu. Foi o Raimundo, o galo cego, que teve a ideia de armar uma tocaia para o bicho. A gente ia pegar o lobisomem de surpresa, com facões, espingardas e, claro, com a cara e coragem. Ficamos escondidos na beira da trilha, esperando que o bicho fosse passar. E ele passou. No meio da mata, ouvimos os galhos se partindo, junto com aqueles uivos. E então vimos a coisa. Era um bicho muito grande, todo peludo, com olhos que brilhavam no escuro, dentes afiados e garras que pareciam facas. Aquilo não era de Deus. Parecia com a mistura de bode, porco, cavalo, um homem. Era um ser completamente demônico. Até que alguém atirou. E juro que o vi cambalear. Mas o bicho não caiu. Ele veio na nossa direção. E avançou muito rápido sobre nós. Foi um corre-corre danado. Mas cada um se jogando para o lado que podia. Eu corri como nunca tinha corrido na vida. Mas o Raimundo ficou. Vi ele parado. Segurando apenas um facão na mão. E estava encarando o bicho. O lobisomem avançou sobre ele. E o Raimundo, com um golpe certeiro, acertou o braço daquela criatura. A coisa o envoldou. E então fugiu pelo mato. Deixando para trás apenas um rastro de sangue. No dia seguinte, o Silvério estava muito estranho. Mais calado do que o de costume. Ele quase não falava. E não estava falando nada naquela manhã. E eu notei um corte profundo no braço dele. Da onde escorria um pouco de sangue. Que até manchava em sua blusa. Que foi isso, Silvério? Perguntei para ele. Mas Silvério só me olhou de lado. Com aquele olhar desconfiado. E respondeu baixinho. Foi nada. Só arranhão no mato. Depois daquele dia, nunca mais vimos nem o bicho. Muito menos o Silvério. O garimpo foi ficando vazio. E os homens foram embora. Cada um em busca de outros lugares. De outras sortes. Mas eu nunca esqueci do corte no braço do Silvério. Nem dos uivos que ecoavam por aquela mata. E até hoje, eu me pergunto se o velho Silvério ainda anda por aí. Ou se ele se transformou de vez naquele lobisomem. Pois tenho certeza que ele era uma daquelas criaturas. Já que me veio a dúvida depois de muitos ataques. Eram duas criaturas que apareciam no garimpo. Uma dessas era Silvério. Mas, quem seria a outra criatura? Seria seu irmão que havia morrido anos antes? Bom, isso eu não sei. Continua o mistério no ar. Boa noite. Boa noite, Sam. Meu nome é Raimundo. Nascido e criado nas terras quentes de um sertão nordestino. A história que vou contar aconteceu há quase 30 anos. Em um interior do Pernambuco. Quando eu ainda era um rapaz forte e destemido. Mas que não sabia o quanto o mundo esconde segredos sombrios. Naquela época, eu morava em uma pequena cidade. Odiada por vastos campos secos e a caatinga espinhenta. O cemitério da cidade, situado no alto de um morro, era um lugar que todos evitavam no cair da noite. Diziam que algo muito estranho acontecia por lá. Algo que deixava até o mais corajoso dos homens, com os cabelos em pé. Mas como toda gente do sertão, eu não acreditava muito em histórias de assombração. Pelo menos, não até aquela noite. Era uma sexta-feira, pouco depois da meia-noite. Eu estava voltando para casa depois de passar a noite bebendo e jogando conversa fora na casa de um amigo. A lua estava bem cheia, iluminando o caminho de terra a batida que cortava o sertão. Até que decidi cortar caminho pelo cemitério, para poder chegar mais rápido na minha casa. Mesmo com todos os avisos que já tinha recebido, minha mãe sempre me dizia Raimundo, homem que é homem, não desafio o desconhecido, deixo os mortos em paz. Mas eu, jovem tolo, nunca dei ouvidos. Quando pisei no cemitério, até o ar parecia diferente, mais pesado do que o normal. E o silêncio era absoluto. A única coisa que ouvi era meu coração batendo no peito. Foi então que notei algo muito estranho. Alguns túmulos estavam abertos, com as lápides quebradas e a terra toda revolvida. Como se algum bicho tivesse cavado em busca de algo. Um frio percorreu a minha espinha, mas continuei andando, tentando convencer a mim mesmo que era obra de algum animal selvagem, que tivesse entrado ali naquele cemitério, ou até mesmo no coveiro que estivesse trabalhando. Mas de repente, um ivo longo e agudo cortou aquele silêncio, que estava vindo de trás do cemitério. Me virei rapidamente, com o coração batendo descontrolado no peito. E foi então que ouvi, à luz da lua, uma criatura alta e esguia, com pelos negros e olhos vermelhos. Estava de pé sobre os túmulos abertos. Não era um homem normal, mas também não era uma fera comum. Aquilo era um lobisomem. Assim como os mais velhos me contavam nas histórias de terror. A criatura começou a se transformar na minha frente. Seus ossos estalando e alongando. Com o focinho se alongando ainda mais. Seus dentes foram ficando afiados. E aquelas garras começaram a crescer. Em segundos, aquela figura estranha virou uma fera completa. Algo que eu só tinha ouvido falar em histórias antigas. Ele lançou um olhar mortal sobre mim. E antes que eu pudesse correr, aquilo desceu do túmulo e disparou pelo cemitério. Eu corri atrás daquilo. Talvez pela loucura da juventude. Talvez pelo pavor que me dominava. Mas a verdade é que eu queria ver até onde aquilo iria. A fera passou pelo portão do cemitério e correu em direção às encruzilhadas que cercavam a minha cidade. Dizem que o lobisomem corre por sete encruzilhadas antes de voltar à sua forma humana. E eu, mesmo no meio daquele pânico, lembrei dessa história. A cada encruzilhada que lhe passava, a criatura parecia ficar ainda mais rápida. Até que, finalmente, na sétima e última encruzilhada, aquilo parou de correr. Se jogou no chão, uivando para a lua. Eu, que já estava escondido atrás de uma árvore, longe, logicamente, vi o impossível acontecer. O lobisomem começou a se encolher. Sua pele peluda deu lugar à pele humana. Parecia que seus pelos iam caindo. Os ossos foram voltando ao normal. E ali no chão, nu e exausto, estava um homem. Um homem que eu reconheci como sendo José, um antigo morador da minha cidade. Conhecido por ser um sujeito muito calado. José levantou-se, cambaleando como se estivesse bêbado, e foi embora na escuridão da noite. Sem nunca me notar ali. Fiquei parado atrás daquela árvore, paralisado pelo que tinha acabado de presenciar. Eu só me movi momentos depois, que voltei para casa correndo. No caminho fui prometendo para mim mesmo, que nunca mais ia falar sobre o que vi naquela noite. Mas sabe como é as coisas não é, Sam? As histórias correm soltas pelo sertão. E os túmulos violados naquele cemitério se tornaram um mistério que muitos tentaram resolver. Só eu sabia a verdade. Mas nunca tive coragem para contar, até hoje, que estou revelando aqui no seu canal. Agora, com meus cabelos já grisalhos e o peso dos anos nas costas, decidi compartilhar essa história com vocês. Acreditem ou não, o lobisomem existe, e ele corre pelas encruzilhadas do sertão, buscando a paz que sua alma atormentada jamais encontrará. Boa noite. Boa noite, Sam. Eu me chamo Renato. Trabalho como motorista de Uber em São Paulo. Já fazem mais de cinco anos. A cidade nunca dorme, e as ruas são sempre movimentadas. Mas naquela noite, algo além do comum aconteceu. Algo que nunca poderei esquecer. Era uma noite de quinta-feira. Já se passava da meia-noite. Eu estava no final do meu turno, já que sempre trabalhei das quatro da tarde até a meia-noite. O movimento naquele dia estava bem fraco. Até que um pedido pingou no meu celular. Vinha de um local bem afastado, em uma área menos movimentada da cidade, perto de um parque. Relutante, aceitei aquela corrida. Ao chegar no local encontrei um homem, que estava me esperando na calçada, à sombra de uma árvore enorme. Ele era bem alto, vestido com roupas surradas, e seu olhar parecia perdido. Algo nele me deixou desconfortável, mas resolvi não julgar. Afinal, São Paulo é cheio de tipos diferentes. Só quem mora aqui vai saber do que estou falando. Ele entrou no carro sem dizer uma palavra sequer, e o clima dentro do veículo ficou pesado imediatamente. O endereço de destino era uma área ainda mais isolada, nos arredores da cidade. Durante o percurso, o homem permaneceu em silêncio, exceto por um leve murmúrio que mal pude ouvir. Comecei a sentir um frio na espinha, e o tempo parecia se arrastar enquanto dirigia pelas ruas escuras e vazias. Quando nos aproximamos de uma área mais raborizada, ele finalmente quebrou silêncio. Com uma voz rouca, quase que inumana, ele me disse assim. Pare aqui. Olhei para fora, e vi que estávamos em um trecho de estrada praticamente deserto, cercado por árvores altas e muito sombrias. Relutante, encostei meu carro, já me preparando para o pior, pensando que seria assaltado ali mesmo, e que a qualquer momento, alguém sairia daquele matagal. O homem então começou a respirar de uma forma pesada, muito ofegante. O som era estranho demais. Era como se estivesse sufocando. De repente, ele começou a se contorcer, como se estivesse tendo ataque. Tentei perguntar se ele estava bem. Amigo, está tudo bem aí atrás? Tentei perguntar se ele estava bem. Mas antes que pudesse fazer algo, ele começou a rasgar as próprias roupas, revelando uma pele que parecia se esticar e deformar. Seus ossos estalaram de uma forma horrível, e seus olhos, que antes estavam perdidos, agora brilhavam com um tom de amarelo aterrador. Nesse momento, percebi o que estava acontecendo. Algo que eu só tinha visto em filmes, ou lido em livros de terror. Aquele homem estava se transformando em lobisomem, bem ali, no banco de trás do meu carro. Em questão de segundos, ele não era mais humano. Era uma criatura horrenda e muito sombria. A criatura que emergiu de dentro dele era imensa, coberta de pelo grosso e escuro, com dentes afiados que reluziam na pouca luz da lua. O terror logo tomou conta de mim, e tudo o que eu conseguia pensar era em fugir. Mas antes que eu pudesse reagir, a criatura se lançou contra mim, com garras enormes que rasgavam o estofado do banco, e que quase me acertaram. Em puro desespero, eu abri a porta e corri o mais rápido que pude. A noite estava quieta demais, e eu só pensava em uma coisa, em como sairia daquela situação, enquanto a estranha criatura vinha correndo atrás de mim, com sua respiração ofegante. Eu corri em direção à estrada, esperando encontrar algum tipo de ajuda. Mas estava sozinho. As árvores ao redor pareciam fechar-se, me cercando, enquanto o uivo, o rosnado daquela criatura, ecoava por todos os lados. A cada segundo que passava, sentia sua presença maligna mais próxima de mim. Até que, finalmente, avistei a luz fraca de um poste ao longe, e corri em sua direção. O som dos passos da criatura parecia diminuir, até que, finalmente, eu não ouvi mais nada. Exausto e em pânico, me joguei ali mesmo no chão, esperando que aquilo já tivesse acabado. Quando me virei, não vi mais nada por ali. A criatura havia desaparecido. Era como se nunca tivesse estado ali. E eu fiquei parado debaixo daquele poste, ofegante, tentando entender o que havia acabado de acontecer. O meu carro estava longe demais, e era escuro, e eu não tive coragem de voltar. Fiquei ali naquele poste esperando por uma carona, sozinho e olhando de um lado para o outro, temendo que a criatura viesse ao meu encontro. Mas amanheceu, e aquele bicho não retornou. Ainda hoje, continuo trabalhando como motorista de Uber, mas nunca mais aceitei uma corrida em áreas isoladas ou desérticas. A lembrança daquela noite, e o olhar amarelado e maligno daquela criatura, ainda me assombram. Ninguém acreditaria se eu contasse, mas eu sei o que vi. E sei que é nas sombras da cidade que nunca dorme, e algo inumano ainda espreita, esperando pela sua próxima vítima. Boa noite. Boa noite, Sam. Eu me chamo Pedro. Nascido e criado em um pequeno distrito do interior do Paraná, chamado São Sebastião do Passo Fundo. Aqui a vida é muito simples. As pessoas se conhecem pelo nome, e as histórias se espalham como fogo no mato seco. Desde que me entendo por gente, ouço falar do lobisomem, ou como alguns dizem, o vira-porco. Uma criatura medonha que assombra nas noites escuras e sem lua do nosso interior. Quando criança, achava que era só história para assustar. Mas depois do que vivi naquela noite, não tenho mais dúvidas de que, de fato, essa criatura é real. Tudo começou numa noite de sexta-feira. Era mês de julho, do ano de 2011. Eu tinha acabado de sair do meu trabalho, e decidi parar no bar do seu neco, para poder tomar uma cerveja, antes de seguir para minha casa. A conversa, lá encontrei o João, o Zé e o Tonho, que também estavam afogando as mágoas depois de uma semana dura, de muito trabalho no interior. A conversa, como sempre, acabou caindo nas histórias de assombração da cidade. E claro, alguém mencionou o tal do vira-porco. Dizem que ele é mais ativo nessas noites de inverno, comentou o João, já com a língua meio enrolada pela bebida. Mas que nada, João. É só história para assustar a criança. Retruquei, tentando manter o ceticismo que sempre tive. Mas, no fundo, aquelas histórias mexiam comigo. Muitos juravam ter visto aquela criatura, um ser enorme, metade homem, metade porco, que tinha um fedor insuportável, e com olhos vermelhos como brasa. E ficamos ali, proseando até umas horas. Mas decidi que, naquela noite, ia embora mais cedo. Aquela noite estava fria, e a neblina já começava a cobrir as ruas. Me despedi dos amigos, e segui no rumo de casa. Caminhando pelas estradinhas de terra batida, a única coisa que me iluminava era a luz amarela dos postes, que parecia mais fraca do que o normal. De repente, ouvi um barulho muito estranho. Era como um grunhido de porco, vindo do meio do mato. Eu parei por um segundo, tentando convencer a mim mesmo que era apenas algum animal normal. Talvez um porco espinho, ou um porco do mato que estivesse por ali. Mas aquele som se repetiu, e desta vez, parecia muito mais próximo de mim. Já com medo acelerei o passo, mas logo me vi parado de novo, Congelado pelo medo, a poucos metros de mim, saindo daquela escuridão, Apareceu uma criatura enorme, maior do que qualquer homem que já vi. E tinha o corpo coberto por uma pele grossa, e muito peluda. Mas o que mais me assustou foi a cara daquilo. Parecia muito com porco, mas tinha traços humanos, Um focinho deformado, e aqueles dentes muito afiados. Seus olhos brilhavam no vermelho que nunca vou esquecer. Até pareciam sangrar. Eu queria correr, Sam, mas as minhas pernas não obedeciam. O lobisomem ficou me encarando por alguns segundos, Que me pareceram uma eternidade. E então, com um grunhido, começou a se aproximar. Era como se estivesse me estudando, Arrumando uma forma para me pegar. No desespero, fiz a única coisa que veio à cabeça. Comecei a rezar baixinho, pedindo proteção. Até que me lembrei de uma velha reza da minha avó. E então comecei a rezá-la. Ó meu glorioso santo amanso, amansador de touro bravo, No campo acarentado de leão furioso, Amansador da serpente do amor, Aonde ele estiver de mim se lembrar adiante, Seja manso e brando como o cordeiro de Cristo. E peço pelo meu cinco sentido. Embaixo do meu pé esquerdo, eu prendo ele. Embaixo do meu pé direito, eu quebro todas as forças dele. Com a força de Deus e santo amanso, Deus em cruz, Deus em cruz, Deus em cruz. É de ficar tão manso e tão brando para mim, Assim como nasceram os apóstolos para Jesus. Acho que repeti essa oração duas vezes. E iria repetir uma terceira vez. Mas aquela criatura parou por um momento. Parecia que estava hesitando em avançar. Então, sem algum aviso, Deu um grito ensurdecedor. E logo correu de volta para o mato da onde saiu. Desaparecendo naquela escuridão. Após a fera ter ido embora, Eu corri para casa o mais rápido que pude. Quando cheguei, trancafiei todas as portas e janelas. E passei o restante daquela noite em claro. Segurando um terço nas mãos. Tentando entender o que diabos havia acontecido. Logo no dia seguinte, Contei esse caos para o meu pai e para alguns vizinhos. E para minha surpresa, Ninguém duvidou da minha história. Esse bicho já foi visto por aqui antes, meu filho. Disse meu pai, Com um olhar bem sombrio. É melhor você não sair sozinho à noite por um tempo. Pois o lobisomem é bicho vingativo. E se ele não te atacou hoje, Foi por algum motivo. Mas que da próxima vez, Ele pode não hesitar em te atacar. Desde aquela fatídica noite, Que São Sebastião do Passo Fundo me parece mais sombria. As histórias do lobisomem se tornaram ainda mais comuns. E muita gente diz que ainda hoje, Ele ronda por essas estradas. Procurando por algo ou alguém. Talvez seja atrás de mim. Não sei. Mas eu nunca mais duvidei. Agora, Sei que às vezes, As lendas são mais reais do que gostaríamos de acreditar. Boa noite. Opa, E aí? Se você chegou até aqui, Significa que gostou do vídeo. Ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, E convida a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo. Esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, Você sempre será avisado quando sair vídeo novo. Já que postamos diariamente. Deixa o like para fortalecer o canal. E compartilha o vídeo para que outras pessoas vejam. E assistam. Fazendo isso, Vocês não só estarão ajudando o canal. Mas também a mim. E se fez isso, Muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. E até a próxima. Fiquem com Deus. 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 Tchau, tchau.